Boa tarde, eu me chamo Gabriel, sou aluno aqui da UEM, da pós-graduação, e hoje eu vou falar para vocês sobre o bacterioplâncton. O bacterioplâncton são organismos, ou melhor, micro-organismos, que estão contidos nos ambientes aquáticos de água doce, porém também de água salgada, mas o nosso foco hoje é sobre a água doce. O bacterioplâncton tem importância nesses ambientes. Quais são as suas funções? Suas funções são de ciclagem de nutrientes, dentre elas os ciclos biogeoquímicos, principalmente o do carbono, mas também do nitrogênio, da água, do fósforo e afins. A sua importância dentro dos ambientes aquáticos também está ligada com os gases do efeito estufa, ele, o CO2, que no seu metabolismo, na sua respiração e também na sua produção, eles liberam o CO2. E quais são os métodos de coleta do bacterioplâncton? É muito simples, um tubo que você irá pegar para coletar essa água, que posteriormente será levado a um tubo criogênico com um pouco de formol e depois será armazenado em nitrogênio líquido. Bom, é muito simples, é somente isso. Posteriormente, para você fazer análise de abundância, será feita aqui na UEM, será feita no CONCAP, no citômetro de fluxo, para fazer essa análise de abundância. E sobre o meu trabalho, aqui que eu estou desenvolvendo para o meu mestrado, para a minha dissertação, nós trabalharemos sobre a diversidade molecular das bactérias, onde nós conseguiríamos encontrar a composição das espécies, a riqueza e também a sua abundância. E esse projeto será conduzido na nossa base, no PELD, que fica ali em Porto Rico. E desenvolveremos ao decorrer do ano, até a defesa da dissertação. Obrigado! Bom, sobre o bacterioplâncton é isso, muito simples. Agora eu deixo vocês com a Aline, que irá explicar um pouco sobre os ciliados. Tchau! 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 Você sabe o que são ciliados? Meu nome é Aline, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais da Universidade Estadual de Maringá, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o meu grupo de estudo, que são os protiços ciliados planktônicos. Ciliados estão presentes em ambientes aquáticos, como é o caso de rios, lagos, lagoas, no mar, em uma poça de água, e até mesmo dentro de plantas, como é o caso das bromélias. Mas afinal, quem eles são? Eles são organismos minúsculos que nós não podemos observar a olho nu, e por isso nós precisamos de um equipamento específico para estarmos observando ele, que é chamado de microscópio. Os ciliados podem ser coletados de diversas formas, como é o caso da coleta direta. A forma direta é coletada da seguinte maneira. As coletas podem ser realizadas com redes como esta, com uma área bem fina para a filtragem dos organismos. Vale lembrar que eles não transmitem doenças, porque são protozoares de vida livre, e assim como todo organismo, tem a sua função no ambiente. Este livro é o que nós utilizamos para identificar os protiços ciliados, e eu vou estar mostrando aqui para vocês esse grupo, que é o que nós achamos com mais frequência nos ambientes de água doce. Agora falando um pouco sobre as características específicas dos protiços ciliados. Os protiços ciliados são formados por apenas uma única célula, e mesmo assim eles possuem funções muito complexas. Eles possuem alimentação na forma de predação, filtragem, também são pastadores. Em relação à predação, alguns protiços ciliados possuem estruturas que facilitam essa predação, que são chamadas de tricocistos. Esses tricocistos, além de facilitar a predação, também servem como forma de defesa para alguns ciliados planctônicos. Falando um pouco ainda sobre eles, eles têm esse nome, pois sua forma de locomoção é porcílios, que também são utilizados para a alimentação. O fato importante é que eles conseguem dar informações sobre o ambiente que vivem, pois alguns vão ter preferências em relação ao ambiente. Então, a sua presença e ausência pode se inferir às características desse local. Alguns vão estar presentes em ambientes com mais nutrientes, e outros em locais mais empobrecidos de nutrientes. E qual a importância de estudar, então, os ciliados? Bom, os ciliados, eles reagem muito rapidamente a alterações no ambiente. Então, qualquer alteração ambiental, eles vão conseguir responder isso de uma forma muito rápida devido à sua sensibilidade. Então, é muito importante estudarmos, porque quando ocorre alguma alteração ambiental, esses ciliados vão reagir ou morrendo, ou algum grupo prevalecendo. E com isso, nós podemos observar as características do ambiente através desses organismos. Falando um pouco sobre o meu projeto, a minha hipótese é de que mudanças ambientais geradas por um processo de restauração determinam alterações na abundância e diversidade de ciliados plactônicos. E a importância da minha pesquisa consiste no monitoramento dos efeitos da restauração de um lago impactado pelas atividades humanas sobre a estruturação da comunidade de protistas ciliados ao passar dos anos. É isso, pessoal! Gostaram de conhecer um pouco sobre esse mundo microscópico? Te convido a continuar nos assistindo para ver agora sobre as tecamebas com o meu amigo João, de ciliados. É isso! Muito obrigada e até mais! E aí Se inscreva no canal Obrigado Aline pela fala dos ciliados Pessoal, eu sou o João Vitor Eu sou aluno de pós-graduação na UEM No programa de ecologia de ambientes aquáticos continentais E hoje eu vim falar então um pouco das amebas testáceas E também das amebas nuas As amebas no ecossistema Assim como os ciliados, bacterioplâncton e flagelados também Elas possuem uma importância muito grande Dentro da cadeia alimentar Servindo de alimento para outros grupos Também participando da ciclagem de nutrientes Atuam como predadores Como detritívoros Eles trabalham a matéria orgânica também Então as tecamebas Que é o grupo que eu trabalho Elas nada mais são do que amebas Que a gente já está acostumado a ver As amebas Que constroem uma carapaça Ao redor da célula Essa carapaça Ela tem diferentes formatos E a gente chega a nível de espécie Com base na morfologia dessa carapaça E elas são excelentes bioindicadores Tanto as tecamebas quanto as amebas Para as condições ambientais Porque elas são organismos que estão presentes Em diversos tipos de ambientes Desde ambientes aquáticos Solo Serrapilheira Que é aquela matéria orgânica Que fica no chão das matas Também está presente em musgos E as amebas testáceas E as amebas Elas também Respondem muito rápido As condições ambientais Então Sempre quando tem algum distúrbio Muitas vezes ocasionado Pelo próprio ser humano De degradar o ambiente Elas reagem E com isso Você tem mudanças Na comunidade De amebas testáceas Você tem mudanças de espécies E com isso a gente consegue Determinar Algumas coisas A gente consegue saber Por exemplo O que está acontecendo No ambiente com isso E pessoal Para a gente trabalhar Então Com esses organismos A gente tem uma metodologia Para coleta Ela varia de acordo Com o ambiente Que a gente está trabalhando Mas para o caso De ambientes aquáticos A gente usa mais ou menos A mesma metodologia Que a Aline demonstrou Para os ciliados Utilizando as redes Para poder filtrar Esses organismos E a gente consegue Reter eles E analisar Em laboratório Então a gente faz Análise com o microscópio Porque elas são muito pequenas E a gente só consegue ver Com o auxílio do microscópio Elas medem A maioria É menos de meio milímetro Então é difícil Da gente conseguir ver A olho nu E Para a análise Desses organismos A gente consegue Determinar Algumas coisas Muito legais Ao fazer a análise Deles A gente consegue Igual falei Na questão das condições ambientais A gente consegue ver O impacto Das mudanças climáticas Sobre a biodiversidade A gente consegue ver O impacto De determinadas atividades Como as atividades Agrícolas Por exemplo Que é o tema Justamente da minha pesquisa Que é como O impacto De um pesticida Que é proveniente De áreas agrícolas Qual que é o impacto Deles sobre essa Comunidade de amebas Testáceas E com base Em análises Desses organismos Da sua diversidade A gente consegue chegar Por exemplo A uma conclusão Se foi realmente Significativo Para alterar Essa comunidade Para causar Algum impacto Significativo Nessa comunidade E a gente consegue Entender melhor As relações Ecosistêmicas As interações Com os outros grupos Também A gente consegue Fazer algumas inferências Quanto a isso E pessoal Na minha parte Era isso Agradeço a todos Que assistiram Até aqui I would like To thanks James Ways For made For these videos He made available For us To bring On this presentation Thanks a lot And if you Like this type Of content You can just Go to His youtube channel James and germs And as well His instagram page James and germs And thank you A lot james And that's it People Thanks Thanks all